Com as festas desse final de ano, muitas pessoas adotam os fogos de artifício como forma de diversão. Viemos até o terceiro subgrupamento do Corpo de Bombeiros do município de Rolim de Moura para saber um pouco mais como usar e o que usar com segurança quando se fala em fogos de artifício nesse final de ano. Quando o manuseio desses fogos de artifício forem feitos em algum evento, é cobrado que seja manuseado, que seja feita essa explosão por um blaster, que é um técnico especializado nesse tipo de serviço. Agora, no geral, as pessoas podem até soltar esses fogos, mas eles são classificados de acordo com o tanto de pólvora que tem nele, tem uma classificação. Então nós temos os fogos de classe A, B, C e D. Sendo que os fogos de classe D, acima de 18 anos podem comprar, porém a soltura deles, a explosão deles deve ser feita por técnico. Todo esse processo de prevenção começa na venda do produto, onde o comerciante precisa se preocupar com quem compra fogos de artifício. A gente sempre orienta o cliente para não deixar na mão das crianças, sempre ele está por perto, se a casa eles forem mexer. Se você comprar, por exemplo, um fogo de artifício com a má qualidade, a chance de ter algum problema durante o manuseio do mesmo é bem maior do que um produto certificado, comprado em uma empresa especializada nisso aí. Também verificar na hora de comprar, ver se a caixa não está úmida, porque se estiver úmida, como é pólvora que tem dentro dele, provavelmente tem uma grande chance de falhar. O Corpo de Bombeiros dá algumas dicas de qual procedimento fazer, se sujeito a acontecer, algum acidente no manuseio desse material. A pessoa pode ter problema na visão, às vezes na audição também, e muitas das vezes lesiona o membro, às vezes mão, alguma coisa. Em qualquer acidente desse tipo, seria interessante ligar no 93 e solicitar o atendimento do bombeiro. Lógico que dependendo se você estiver morando longe, se for só um acidente na mão ali, que tem um carro, que tem condição de vir mais rápido, até que o bombeiro chegue lá, então vai retardar. Então, só proteger o local e traga para o hospital. Mas, sendo dentro da cidade, tendo condições, liga no 93, o bombeiro vai lá e vai fazer os atendimentos necessários. Eu vejo também interessante a gente falar o seguinte, uma distância segura para que a pessoa que vai soltar esses fogos possa estar soltando eles é aproximadamente de 30 a 50 metros longe de pessoas, de outras pessoas, de carro, de árvores, entendeu? Também nunca soltar esses fogos próximo a postos de combustíveis, local de armazenamento de GLP, que é o gás, e outros tipos de locais que podem ter mais probabilidade de ter um incêndio. A gente fez um breve resumo do geral aqui, mas na nossa página do Corpo de Bombeiros, no www.ro.gov.br, se você só digitar lá no Google CBMRO, vocês vão conseguir localizar lá, tem um resumo lá, explicativo, de quais os procedimentos a serem tomados para que sejam realizadas essas queimas de fogos.